o olá galera do youtube sou jama esponha me chamaridinha e sejam muito bem-vindos a meu novo episódio de hongkai 3 e no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês umas coisas aqui eu vim refletir com vocês sobre algumas coisas ouvindo a minha opinião sobre o estado atual do jogo e como ele irá se tornar depois por causa do que pelo menos digamos assim temos de dificuldade por causa que a mihoyo para quem não sabe a mihoyo criou um novo nível de dificuldade no jogo chamado exalta eu vou mostrar pra vocês aqui ó exalta então eu vou esse vídeo aqui vai ser sobre aconselhamento também tá vocês podem ver que eu tô vendo ali em cima ali o texto exalta do level 81 a 85 ou seja mihoyo criou uma nova novo nível de dificuldade no jogo já esse nível de dificuldade é bem difícil mesmo sim é bem difícil mesmo a já como que eu libero essa dificuldade aí essa dificuldade só é liberada quando você chega no nível 81 quando você chega no nível 80 e eu acho que chega no nível 80 e alguma alguma quantidade de porcentagem de exp é abrir uma opção ali em cima se não me engano chamado de bric of the selling alguma coisa assim não lembro que seria tipo o jogo pergunta pra você tipo você quer passar para o nível 81 ou você quer continuar no nível 80 se você continuar no nível 80 o jogo fica menos difícil se você passar por 81 o jogo abre essa nova dificuldade chamado exalta que aí o jogo fica muito mais difícil é pra mim esse negócio não teve tanto problema até hoje por causa que a mihoyo não tinha adicionado esse essa dificuldade em outras partes do jogo por exemplo memorial arena eles adicionaram esse negócio novo essa nova dificuldade no memorial arena agora nessa nova atualização e na próxima atualização a 3.5 ouvi falar que eles vão adicionar essa dificuldade também nos singulares ou seja o direxia e tal isso aqui ó aqui vai ser adicionado aqui no singular e tal entenderam o fato é que essa dificuldade é bem difícil então se você é uma pessoa que às vezes está passando dificuldade deixa eu diminuir um pouco o som do jogo aqui por causa que essa atualização essas atualização meio bugada e às vezes aumenta o som do nada então se você é uma pessoa que sofre com a dificuldade do jogo eu recomendo você não passar por o level 81 o singular vai ficar mais difícil depois o memorial arena vai ficar mais difícil o patch of poteosis vai ficar mais difícil tudo que tem tudo que é possível ficar mais difícil no jogo ficará mais difícil no jogo então tá complicado está aí você tá complicado por causa que o ronkai ele é um jogo que é um jogo que não depende muito então de como bem você joga ele depende mais do que você tem e do que você não tem se você tiver bastante estigmas poderosas e armas poderosas e personagens poderosos você consegue passar os profissionais no ronkai não é que eles sejam profissionais tipo nossa o jogo eu sou um fórum do ronkai o fórum para quem não conhece o cara lá do contra-strike que ele venceu o mundiais no contra-strike porque ele é muito bom joga muito bem o jogo ele treina e tal então a galera que joga o ronkai esses profissionais não é que ele sejam fórum da vida é que eles são ricos Entendeu? Então eles tem muita coisa Para ser usada, as personagens muito fortes Então eles conseguem passar rápido as fases E eles abusam de algumas coisas Que a Mihoyo colocou no game Que é, por exemplo Eu vou mostrar aqui para vocês Pelo meus equipamentos, para vocês não acharem que eu estou com inveja Tipo, anjo, eu estou reclamando Porque ele não tem as armas, não, eu tenho Aqui, a Blood Dance, por exemplo A Blood Dance, quando você coloca ela no nível máximo Eu acho que ela aumenta em 60 ou 70% O dano elemental Que o inimigo recebe, ou seja Quase o dobro Só com a skill da arma Aqui, ó, aumenta em 36% No nível 1, no nível baixo No máximo é 60 ou 70% Quase o dobro, mano E os caras daí, obviamente Eles vão lotando de coisas para deixar a personagem mais forte Por exemplo Por exemplo, essa também Essa estigma aqui também Que faz o inimigo receber mais dano ainda E tal Então, eles vão adicionando uma montanha de coisa no jogo Você pode ver que já deve ter gente que está usando aqui nos singulares Eu não uso, por isso que eu não tiro uma pontuação tão alta aqui Mas quer ver aqui, ó Olha lá, ó Aqui o cara já está usando aqui já, ó Olha lá, ó Estão vendo? Então os caras usam uma montanha de coisas Que dê suporte para eles Para eles tirarem um dano absurdo Então os caras conseguem tirar Tipo, mais do que o dobro de dano do inimigo Então eles vão passar duas vezes mais rápido do que vocês No mínimo No mínimo, duas vezes mais rápido eles vão passar do que você No mínimo, por causa que Junto com o efeito da Fuenex Eu acho que o aumento de dano Que ele atinge no inimigo Sobe para 160% Ou seja, é o dobro de dano E mais da metade ainda do dano Eles vão tirar mais do que vocês Que são pessoas normais no jogo Não é que vocês joguem ruim Ou eu jogue ruim É que eles abusam dessas coisas no game Entendendo? Então Como que eles abusam dessas coisas no game? Então eles se tornam super competitivos esses caras Os chineses Ou aquele também Aquele youtuber lá Que é extremamente competitivo E só fala de meta Eles são extremamente competitivos nesse jogo Mesmo esse jogo não tendo PVP E o que que isso resultou? Isso resultou na Mihoyo Querendo aumentar mais E mais a dificuldade do jogo Porque esses caras Eles abusam dessas coisas do game E eles matam muito rápido Os bosses do Memorial Arena E as coisas em geral do jogo Isso resultou na Mihoyo aumentando a dificuldade Então O que eu peço para vocês É que se vocês forem passar para o level 81 Tomem cuidado O jogo fica muito mais difícil mesmo Eu não estou zoando É difícil até para mim Não estou brincando não Entenderam? Então tem isso que é complicado E também tem o fato das armas Seis estrelas das personagens Terem chegado e tal E isso eu não sei Quanto que vai impactar No meta do jogo Nos poderes das personagens Do jogo inteiro Porque como eu já falei para vocês As personagens Elas ganharam efeito Nas armas seis estrelas Por exemplo aqui Ela ganhou mais dano Por exemplo a Mei Sempai aqui E ela ganha Ignore Interrupt E Total Damage Reduction Ou seja Ela recebe 50 Ela recebe metade do dano E ela tem super defesa Tipo super madura Igual o do grande Chase Que era Lembra? Que o inimigo não podia ser interrompido Então tem essas coisas Sabe? Ignore Interrupt Tipa 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 Vocês podem ver aqui Que na Memento Eles fizeram a mesma coisa Se eu não me engano Aqui ó Dá mais dano de gelo Tipa Tipa Cadê aqui Uhum Olha lá Quando você ativa o skill dela Ela gera aquele Aquele bagulho de gelo Que vai congelando os inimigos E isso funciona também em boss Isso é bom E Olha lá Ela ganha Ignore Interrupt E recebe menos dano Entendendo? Então a Mihaly está adicionando isso Nas personagens Para torná-las mais viáveis Porém Como eu já falei para vocês Tem um probleminha Por causa que Tem algumas personagens no jogo Que já tem esse negócio Ignore Interrupt Redução de dano Deixa eu ver se a Deixa eu ver se eu acho Aqui na Shadow Knight Cadê do seu Shadow? Shadow, Shadow, Shadow Ela já tem Total Damage Reduction A diferença é que o dela É 30% Só que é no Rank SS 30% Mas pera aí Recebe menos Bleed Olha lá Menos Total Damage Reduction Mas menos Total Damage Reduction De novo Deve ser aumentado em 40% Se pá Mas ela não pode ser Ela tem Super Armadura Eu sei disso Por causa que eu já usei A Shadow Knight E ela não pode ser parada Enquanto ela está batendo Enquanto ela está usando Aqueles ataques dela Monstruos Então deixa eu ver aqui Mas eu não estou achando É, eu não estou achando Mas eu quando uso as ataques dela Ela não é interrompida Eu já fiz o teste várias vezes Então o fato é Que o que eu quero dizer Para vocês É que Quando o personagem Já tem redução de dano Já tem Essas coisas do tipo O que a Mihui vai colocar Nesse tipo de personagem? Vai colocar o que será? Eles vão colocar Mais dano? Vão colocar o que exatamente? Tipo a deusa Kiana também Não precisa nem ser Achado Kiana Tinha a deusa Kiana também Eu vou colocar redução de dano nela? Vou colocar mais dano nela? Então Eu não sei No que que isso vai dar No final das contas Eu preferia Minha opinião aqui Eu preferia que a Mihui Buffasse a personagem em si Do que fazer essas coisas Entendendo? Então Por exemplo Na Na Saco no Rondo Eu preferia que eles Que eles tirassem Essa passiva aqui E mudassem Essa passiva aqui Ao invés dela dar mais dano No inimigo congelado Ou paralisado Ela desce mais dano No inimigo com Burner Ou coisa do tipo Já vai ajudar bastante Já Né? Mas É complicado Né mano? Complicado Mas então É basicamente isso Eu acho Eu só queria comentar Com vocês sobre isso daí O que que vocês acham? Vocês acham que é melhor Que aumenta a dificuldade do jogo? Vocês acham que é pior? O que que vocês acham? Lembrando que essa dificuldade Aumenta bastante Como eu já falei pra vocês Já Eu vou passar aqui no memorial No finalzinho do vídeo aqui A Fura A Fura Eu matava ela Em um minuto Mais ou menos Antes Antes de chegar Esse exalter daqui Agora vocês vão ver Em quanto tempo Demora pra matar Tá bom? Só pra vocês terem noção Do quão complicado Isso tá Belezinha? Então Deixa eu ver aqui Talvez eu Eu tire o Deu falando E só coloque a gameplay Só Mas vamos ver aqui Mas que fim O que que vocês acham? Vocês acham que vai dar bom? Vai dar ruim? Vamos ver O que que esse Esse balanceamento estranho Que a M-Roy tá fazendo Vamos ver no que que vai dar Né mano? Lembrando que a Dark Sealy Quando ela chegar Eu dou uma olhada nela também Vocês querem que eu pegue Tente pegar a Dark Sealy Pra tentar fazer algum tipo de guia Pra vocês Porque eu só consigo fazer um guia Sobre a personagem Se eu tiver ela Por isso que eu não faço Do guia da Sobre a Cherokee Knight Por acaso que eu não tenho ela Por isso Mas é então Vamos Vamos né? Esse é o time Que eu usei aqui No coisa aqui mano É Isso aí Eles tem um HP absurdo Gente Gente E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Esse escudo que ela põe, mano, é um saco, porque eu não consigo tirar dano dela, é isso que é foda. Ela é uma das mais demoradas pra eu matar por causa disso. O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? Eu não consegui matar uma vez lá, eu acho que eu joguei pior nessa então, mas como vocês podem ver, olha a quantidade de HP absurdo que a personagem tem Minha Kiana também tá equipada no máximo, tá tipo Olha que absurdo isso, tá, nossa, aumentou horrores o nível de HP que a personagem tem Então como vocês podem ver, de um minuto que eu passava, nossa, eu mal passo o negócio agora, tipo, nossa, mano Tem que ser muito try hard agora, então esse, basicamente, essa é a nova dificuldade do exalter, mano Vocês podem ver, de um minuto que eu passava, um minuto e poucos, agora eu passo ralando, mano Tudo bem que na verdade eu consigo passar mais rápido que isso aí, né Mas é só pra vocês terem noção, só é muito... Tá muito mais complicado, mano, tá muito mais difícil Então eu recomendo vocês ficarem de olho aí, mano Ficarem de olho porque tá mais complicado, viu Porém os prêmios também dá uma aumentada aqui, ó Olha lá, ó Não, não é aqui É aqui, ó Dá uma aumentada aqui pra quem é try hard pra caralho É basicamente isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal, mano Deem like pra me ajudar, mano Que de graça E é isso aí, nos vemos numa próxima flor pra vocês Se cuidem, tchau, tchau, mano Com a banho aqui eu consigo passar mais rápido esse bicho aqui Ok Tchau 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 Esse robô deve ser um inferno para matar outros personagens, porque ele faz a caia do campo virar uma zona de guerra, mano. Até fogo ele colocou ali. Até fogo ele colocou. Tchau. 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 Tchau.